Gente, boa tarde, vamos dar um passeio dentro das flores, olha que maravilha, espetáculo da natureza, mas peço para vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o like, não deixem de se inscrever não, por favor gente, se inscrevam no meu canal, quanto mais gente se inscrever, mas meu canal cresce e eu agradeço a vocês todos que se inscrevam no meu canal. Tenhamos uma boa tarde, boa tarde para vocês. Tchau. 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 Tchau.